Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento aqui o programa juntamente com o nosso mestre, o ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casos que o programa ele é de utilidade pública, de muita prestação de serviço. E se você tem alguma dúvida sobre diversas áreas do direito, empreendedorismo, a questão tributária, mande a sua pergunta para nós. E já aproveita aí e salva o nosso telefone do WhatsApp no seu aparelho. O número é o 51985-946-773. Ou também pode mandar um e-mail para nós no consumidorempauta.com.br e aproveita aqui embaixo na tela também para você salvar essas informações. E o nosso assunto de hoje é direito previdenciário. E estamos aqui com o nosso especialista, doutor Luiz Gustavo Ramos. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá aos nossos telespectadores. Primeiro dizer que participo aqui do programa Consumidor em Pauta, acredito eu, lá se vão uns 15 anos, sempre na companhia do meu querido amigo, o apresentador, João Machado Filho, a quem eu mando agora um afetoso abraço. Dizer que estou muito feliz em estar aqui ao lado de um outro grande amigo, o João, que já nos conhecemos há bastante tempo também. Então é uma alegria muito grande estar aqui no Consumidor em Pauta hoje com a tua apresentação. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, a pergunta do nosso telespectador Marco. E ele faz a segunda pergunta. Tenho 12 anos trabalhando na área da saúde, tempo especial. Tenho 10 anos de brigada militar, tempo especial. E 8 anos de trabalho comum, não especial. Tenho 57 anos, posso me aposentar? É a pergunta do Marco e do Gustavo. Marcos, algumas observações importantes. Primeiro, eu vou levar em conta que tu queres uma resposta a respeito da tua aposentadoria no regime geral de previdência social, INSS. Tu falas que tu tem um tempo de brigada militar, imagino que tu já tenha te afastado e hoje queira se aposentar pelo INSS. Eu parto desse pressuposto. Período de atividade na área da saúde. Em princípio, é atividade especial. E um período de atividade especial no INSS, ele pode ser considerado como um tempo especial para buscar a aposentadoria especial, ou ele pode ser transformado em tempo comum, com um acréscimo de 40% no caso do homem e 20% no caso da mulher. No entanto, o teu período na brigada militar não é considerado como um tempo especial para fins de aposentadoria no INSS. E por quê? Período de brigada militar, ele pode ser utilizado para uma aposentadoria diferenciada para os policiais militares. E aí exige um tempo todo, todo ele, como policial militar para buscar essa aposentadoria no regime próprio dos policiais militares. Agora, quando se quer trazer esse tempo para o INSS, infelizmente, esse tempo não vai ser considerado como um tempo especial. Nesse caso, só se ele seguisse a carreira militar, se aposentasse na brigada militar, é isso? Perfeito. E aí ele se aposentaria com um tempo diferenciado. Existem requisitos específicos para essa carreira militar, mas não pode ser transformado, não pode nem ser considerado um tempo especial para a aposentadoria no INSS. Então, o nosso telespectador, ele tem um tempo na área da saúde que pode ser considerado como um tempo especial no INSS, tem o tempo da brigada militar que vem para o INSS como um tempo comum, e tem os outros oito anos que ele fala na pergunta que também vai ser considerado como um tempo comum. Aí o que é necessário é se fazer um cálculo de todo esse período, com a conversão daquele tempo especial, e aí eu acredito que mesmo assim, mesmo assim, o nosso telespectador esteja muito próximo da aposentadoria. Mas aí nós precisaríamos fazer todo esse cálculo, encaixar em alguma das regras de transição trazidas pela reforma da Previdência, e aí sim seria possível responder se já foram implementados os requisitos da aposentadoria ou não. Acredito que nesse momento ainda não, mas já estejas muito próximo de se aposentar, e o que é mais importante, chegou a época do planejamento previdenciário. Entender quanto é necessário ou quanto é interessante contribuir a partir de agora até o momento da aposentadoria, para não pagar INSS num valor que talvez não seja nem sequer aproveitado no futuro. Essa questão do planejamento previdenciário é fundamental, porque para saber quanto que realmente falta, se vale a pena contribuir mais ou menos, esses dias lá da Fortes enviamos dois clientes lá para o escritório do Gustavo, doutor Gustavo, e um tinha um pagamento como autônomo, como não aparecia uma contribuição que ele tinha feito lá quase 30 anos atrás, e agora está regularizando. E a esposa dele tinha feito uma contribuição com quinis errada, né? Exato. Ela contribuiu para uma outra pessoa. Isso, João, é muito importante. Daria uma pauta de um programa específico sobre o planejamento previdenciário, porque as pessoas têm que aproveitar esse tempo que está faltando para a aposentadoria para que elas possam revisitar o seu passado. O que significa revisitar o passado? É olhar para trás e ver se todas aquelas contribuições constam no sistema do INSS. Se o empregador de um determinado vínculo de emprego pagou as contribuições previdenciárias, para que não haja problema no momento da futura aposentadoria. E também para olhar para o futuro. Por quê? Hoje mesmo aqui, hoje de manhã, me foi feita a seguinte pergunta. A minha esposa trabalha como empregada e tem carteira assinada. Será que vale a pena ela contribuir como autônomo também ou fazer uma contribuição adicional para que ela tenha uma aposentadoria melhor? Impossível dar uma resposta objetiva sem antes conhecer o passado, saber qual é a média contributiva para aí projetar o futuro. Então, o senhor ou a senhora que nos acompanham hoje, que estão prestes a se aposentar e que principalmente contribui para o INSS por conta, que paga por conta a sua contribuição previdenciária, separe um tempinho e procure um advogado da sua confiança para fazer o seu planejamento previdenciário. muitas vezes, aquele custo que se tem com o planejamento vai se tornar um investimento muito, mas muito barato considerado aquilo que se vai economizar no futuro. Nesse caso, o cliente que não aparecia a contribuição, a sorte, devido à organização dele, ele tinha todos os comprovantes lá de 25 anos atrás. Exatamente. E aí, imagina, João, se ele deixasse para fazer isso no momento da aposentadoria. Quando ele fosse encaminhar a aposentadoria dele daqui a dois ou três anos, ele levaria mais dois ou três anos para resolver esse problema, talvez sendo necessário até mesmo uma ação judicial. E aí, ele fez isso preventivamente e vai estar com o problema solucionado quando ele apresentar o requerimento de aposentadoria. Em 30 dias, ele vai estar aposentado. Perfeito. Bom, estamos aqui agora a pergunta do telespectador Luiz, aqui de Porto Alegre. Tenho 58 anos e 36 anos de contribuição. Antes da reforma da Previdência, em 2019, ele tinha 32 anos de contribuição. Daí ele pergunta, quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Um abraço a todos do programa. Retribuo um abraço também ao nosso telespectador Luiz. Luiz, meu chará, vamos lá. 32 anos de contribuição na data da reforma da Previdência. Primeiro, tu não estás habilitado a acessar uma das regras de transição, que é a regra que exige um pedágio de 50%. Essa regra do pedágio de 50% só se aplica para o homem que na data da reforma já tinha pelo menos 33 anos de contribuição. Por um ano. Por um ano. Mas aí, João, o que a gente pode pensar? Será que nesses 32 anos ele não tem nenhuma atividade que pode ser considerada como uma atividade especial? Talvez, se o nosso telespectador tiver, vamos lá, algumas atividades. Frentista, posto de combustível, é atividade especial. Área da saúde, é atividade especial. Motorista de caminhão, é atividade especial. Atividade em gráfica, é atividade especial. Outras, enfim, é uma... Você trabalha num tipo de figurífico? Frigorífico, é atividade especial. Mas vejam, não é atividade especial em função da atividade que desempenha. É uma atividade especial porque essas atividades que eu citei agora são atividades que, pelo conhecimento do dia a dia, a gente sabe que tem contatos com agentes agressivos à saúde. O frentista, no abastecimento, trabalha em frigorífico, pode ter contato com agentes biológicos ou com frio ou com umidade, enfim. Então, são várias atividades que podem ser consideradas como especiais. Talvez esse nosso telespectador tenha alguma atividade especial que permita, inclusive, uma aposentadoria pelas regras anteriores à reforma da Previdência. Então, aqui fica o meu primeiro conselho. Procure um advogado da sua confiança, leve sua carteira de trabalho lá para que o profissional possa analisar as atividades e verificar se não é caso de uma aposentadoria já. Porém, não se enquadra na regra do pedágio de 50%, mas pode se enquadrar na regra do pedágio de 100%. Que regra é essa? Verifica o tempo que tinha lá na reforma da Previdência, 32 anos. Quanto faltava para 35? Três anos. Pedágio de 100% mais três. Então, não vai se aposentar com 35, mas vai se aposentar com 38. Se ele tem 36, ele está muito próximo da aposentadoria. Está pertinho. E o que é preciso nesse caso? Planejamento. Se o nosso telespectador paga a sua própria contribuição previdenciária, com mais razão ainda, ele deve procurar um auxílio. Por quê? de duas uma. Talvez ele esteja pagando além do que é necessário. Porque ele vai se aposentar, por exemplo, com salário mínimo de qualquer jeito. Se o cidadão vai se aposentar com salário mínimo porque a média contributiva dele está no salário mínimo, adianta nesses últimos dois anos ele pagar no teto da Previdência? Claro que não. Vai diluir muito, vai ter pouco reflito. Exato. Não vai ter influência nenhuma essa contribuição. porém, se ele tem uma média elevada, será que não é melhor ele aumentar a contribuição e fazer um esforço adicional e passar para o teto da Previdência para melhorar ainda mais a média? Não sei. É isso que nós precisamos olhar. Lembrem, revisitar o passado para depois olhar para o futuro. Esta é a dica do planejamento previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, ótimos esclarecimentos, com certeza o pessoal de casa está bem ansioso para saber mais respostas, mais esclarecimentos, mas a gente vai ter que fazer um breve intervalo e você fique com a gente que já já estamos voltando. Olá, falei que ia ser rapidinho e já já voltamos. Bom pessoal de casa, só lembrando que quem quer mandar alguma pergunta para o programa sobre as diversas áreas do direito, em empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o DLD 51 985 946 773 ou também pode mandar por e-mail no consumidorempauta arroba tv.com.br Estamos aqui com o nosso convidado, doutor Luiz Gustavo Ramos, que é de casa, convidado é de casa. E já vamos para a primeira pergunta do nosso telespectador, Christian, que mandou a seguinte pergunta. Contribuí como trabalhador autônomo a minha vida e toda. Em novembro agora eu completo 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? Que cuidados precisa ter? É a pergunta do Christian. Eu só queria ter recebido essa tua pergunta talvez um tempinho antes para a gente poder analisar as contribuições para tentar melhorar o valor da tua aposentadoria. Mas como tu já estás muito próximo de se aposentar, no dia do teu aniversário tu tens que encaminhar o pedido. Não perca um dia sequer. 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição já permite, o implemento desses dois requisitos já permite a aposentadoria. como o senhor já tem 25 anos de contribuição, sequer é necessário continuar a contribuir até o implemento da idade. Por quê? Porque até atingir a idade não vais perder a proteção previdenciária e nem tampouco terá qualquer prejuízo, porque a média já está consolidada. A única observação que eu faço é que seria interessante um cálculo dessa média. Por quê? A lei, a partir da reforma da Previdência, ela permite que sejam excluídas do cálculo todas as contribuições que venham a baixar a média, desde que o segurado mantenha pelo menos 15 anos de contribuição. Então veja, o senhor tem 25, 25. Poderia excluir 10 anos de contribuição se isso melhorar a média. só que a exclusão desse período faz com que também o tempo não seja considerado como tempo de contribuição, o que vai ter impacto no valor final da aposentadoria. Então é isso, é cálculo, é planejamento. Será que vale a pena retirar as contribuições e ficar com um coeficiente de cálculo menor? Ou será que é melhor deixar todas as contribuições? Enfim, todo este trabalho prévio é que seria interessante. desde a reforma da Previdência, eu tenho muito cuidado, João, quando eu falo isso que eu pretendo falar agora. Porque pode dar a impressão ao nosso telespectador que ninguém pode requerer uma aposentadoria no INSS sem a ajuda de um advogado. Não é verdade. O cidadão pode sozinho ir lá e requerer aposentadoria. Mas a dificuldade é tanta, as opções de aposentadoria são tantas que muitas vezes é muito mais adequado procurar o auxílio de um profissional antes de encaminhar a aposentadoria. Porque o impacto numa escolha errada, numa decisão equivocada vai impactar na vida da pessoa até o fim, né? Vou te contar uma história rapidinha aqui. O cidadão chegou no meu escritório com uma aposentadoria consolidada. E, ah, doutor, eu achei que esse valor ficou muito baixo. Aí eu olhei a carta de concessão da aposentadoria dele e comecei a avaliar e comecei a rezar. Pensando assim, esse cidadão não pode ter recebido o primeiro mês. Ele não recebeu, ele não recebeu, ele não recebeu. E ele não tinha recebido. Por que que eu estou falando isso? Depois que o cidadão recebe o primeiro mês de aposentadoria, eu não tenho mais como desistir da aposentadoria. E no caso dele, João, nós fizemos um encaminhamento de desistência da aposentadoria, ele encaminhou a aposentadoria dele três meses depois e o valor da aposentadoria dele ficou 40% maior do que estava. Tão somente porque mudou uma data. Porque três meses depois, ele se enquadrou numa outra regra de transição, muito melhor que aquela que o INSS o estava enquadrando. E vejam, o INSS não alertou. O INSS não vai alertar o senhor e a senhora que amanhã ou depois, seis meses depois, terás um benefício melhor. Então, pode encaminhar o benefício sozinho? Pode, mas tenha muito cuidado. É importantíssimo. como disse o João, a opção de agora vai repercutir pelo resto da sua vida. É uma dica de ouro, importante. Bom, e já tem uma pergunta da telespectadora Marilene. Ela fala o seguinte, estou grávida e contribuo há 11 meses para a Previdência. Vou ter direito à licença maternidade? Sim, Marilene, terás direito à licença maternidade porque já tens o número de contribuição mínimo exigido. pode requerer o teu salário maternidade e não haverá problema algum. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima que é uma dúvida assim que deve ser de muitas pessoas também que estão nos assistindo no momento. Ela é uma telespectadora anônima e ela fala o seguinte, fui fazer uma perícia no INSS na terceira tentativa de conseguir o auxílio doença. Apresentei todos os laudos e exames de vários médicos que consultei. Acho que não vou conseguir de novo o auxílio. Por mais uma vez, o perito nem olhou os meus exames. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ser atendida a minha reivindicação? Está muito difícil trabalhar. Doutor Luiz Gustavo, acontece isso mesmo? Muito. Essa é a maior reclamação que a gente enfrenta no nosso dia a dia de advogado previdenciarista. E este é um problema que impacta não só o segurado, ele impacta o segurado e o empregador do segurado. Por quê? A empresa, ela é responsável pelo pagamento do período inicial de afastamento. Mas depois, este trabalhador, quando ele tem carteira assinada, ele é encaminhado ao INSS e o INSS faz perícia. Se a perícia for favorável, ele fica afastado e o pagamento se dará pelo INSS. Agora, quando é negado o benefício, esse trabalhador ele precisa voltar ao trabalho e muitas vezes ele realmente não tem condições de voltar ao trabalho e o empregador tem um colaborador, um empregado que está ali e que não tem condições de trabalhar e, por outro lado, o trabalhador se vê obrigado a continuar trabalhando mesmo sem ter condições. A solução para a nossa telespectadora e todos os demais telespectadores que se encontrarem nessa situação é o encaminhamento de uma ação judicial. Consigam todos os documentos médicos que comprovam a incapacidade laboral e, diante da negativa do INSS, encaminhem uma demanda na justiça. E o cidadão pode encaminhar sozinho esse processo nos juizados especiais. Não aconselho que o faça. Porque já está difícil até mesmo para nós, advogados, que trabalhamos nisso, conseguir os benefícios mesmo na via judicial. tem que ser um processo bem montado com toda a documentação, mostrar para o perito qual é a atividade do dia a dia do segurado. Porque no INSS, muitas vezes, a perícia sequer analisa a atividade que é desempenhada. Mas, doutor, mas por que o perito do INSS faz isso? Por que é uma maldade ou tem uma meta de não pagar benefícios? Olha, essa pergunta, o apresentador nos coloca numa situação às vezes complicada. Mas, João, eu sou uma pessoa otimista, eu não quero acreditar que seja a maldade do perito. Ou demanda de muitos trabalhos, talvez, também. São muitas perícias, mas, João, eu identifico um problema muito sério na perícia do INSS que é o seguinte, de um determinado período para cá, a perícia médica federal, os médicos do INSS, deixaram de estar vinculados à agência do INSS e passaram a ter uma carreira própria, uma carreira de Estado própria. A situação degringolou. Porque aí, o perito do INSS, ele não responde mais ao chefe da agência. E aí, as perícias, elas não são realizadas da maneira mais adequada. O perito do INSS, é claro que ele tem muita perícia para fazer, mas eu já vi perícia indeferida para trabalhador rural porque a mulher compareceu na perícia, João, arrumada, sério, ela apareceu lá com um anel, com uma maquiagem e o perito disse que isso aí não era compatível com um trabalhador rural que estava legando incapacidade para o trabalho. Tem que nem mendigo lá então para pegar. É, aquelas histórias de que o cidadão chega, tem que chegar no INSS e tomar medicação para ele falar fazer a peri. São histórias, mas que muitas vezes é o que vem acontecendo de tanta dificuldade que as pessoas estão tendo de comprovar a sua impossibilidade laboral. É muito triste o que vem realmente acontecendo nas perícias do INSS. É por isso que eu indico ao senhor e a senhora que estão enfrentando essa dificuldade, procurem o Poder Judiciário, ingressem com uma demanda judicial. Doutor Luiz Gustavo, acho que vamos para a última pergunta e temos um tempo meio reduzido. A telespectadora Neiva, meu pai é aposentado por invalidez e agora está precisando de acompanhamento direto. Pretendemos solicitar o acréscimo de 25% na aposentadoria para que a gente possa pagar alguém para ficar com ele 24 horas por dia. A nossa dúvida, minha e dos meus irmãos, é se ele terá direito a esses 25%, já que o valor da aposentadoria dele está no limite máximo previdenciário? Sim, a resposta é afirmativa. Vamos lá. Primeiro, todo aposentado por invalidez, só o aposentado por invalidez, que necessita dos cuidados de um terceiro, cuidados diários de um terceiro, tem direito ao acréscimo de 25% no valor do benefício e esse acréscimo de 25% não respeita o teto da previdência, pode ultrapassar o teto da previdência. Aliás, que pergunta interessante essa. Desde a minha época, da minha especialização, eu acho que eu não trato de um caso desse, porque é muito raro alguém estar recebendo quase o teto da previdência. Então, essa é quase que uma pergunta de concurso público, aquelas que a gente estudava à época. Mas sim, a resposta é afirmativa. Pois é, eu não sabia até que tinha essa questão dos 25% dessa possibilidade. Todos os aposentados por invalidez que necessitam do auxílio de um terceiro tendo direito a esse acréscimo de 25%. Bom, eu vou... Temos um minuto. Vamos ver. A telespectadora chamada Morena. O que acontece quando um dos que recebe pensão por morte perder direito ao benefício? O valor que recebia irá automaticamente para outros dependentes? Vamos lá. Se a pensão por morte foi concedida antes da reforma da previdência, sim. Se a pensão por morte foi concedida depois da reforma da previdência, não. Em apertada síntese é isso, meu amigo. Então, um ótimo esclarecimento. Pessoal de casa, eu queria agradecer aqui também a sua audiência, a participação especial do Dr. Luiz Gustavo e lembrando que amanhã estamos de volta nos mesmos horários. Um grande abraço. e aí e aí Tchau, tchau.